Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala, Vagabos Manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E o que eu vou deixar no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês todos os itens da nova caixa Triunfo, beleza? Que lançou no Rocket League no update de ontem, mano. Talvez o melhor update aí nos últimos bons anos aí do Rocket, beleza? Um update muito bacana, que veio uma nova caixa também, mano. Eu não consegui essa caixa, infelizmente ainda. Eu sim, eu joguei depois do update, mas eu não peguei essa caixa. Parece que ela está super rara para mim, ou eu que sou zerado mesmo? Mas enfim, mano, e no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês as rodas pintadas dessa caixa, beleza? E também talvez o carrinho, né? Porque, mano, o novo carro, velho, eu achei muito top, mano. Bom, começando aqui agora, a caixa Triunfo, mano. Ela tem 5 itens raros, né? Que são 5 decalques, toda a caixa tem esses decalques raros. E eu queria dizer, mano, que todos os decalques eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, mano. Eu não curti nenhum, mano. Fala real, acho que o mais da hora é esse o primeiro do Domino GT, que é o NNTR, mano. Porque de resto, mano, tem um do Centro que se chama Machina, que, mano, eu achei feio. O outro do Domino GP, Rose King, eu também não curti muito. E tem um do Yeager, mano, que eu achei muito estranho, velho. Eu achei muito estranho. Que é, tipo, o nome do decalque é XVI, seria tipo 16. E, mano, é uma torre, velho. Sim, é uma torre no capô do Yeager, eu não curti, mano. Também tem o Octane, o Royal Tyrant, que, né, aquelas coisas mais ou menos, mano. Mas a partir agora do item muito raro que a coisa começa a ficar bacana, mano. Tem um decalque do Octane novo chamado Dot Rush, que, mano, eu achei muito bacana. Ele é muito parecido com aquele Dot Matrix que tinha, que tem ainda, né, no Breakout. E, mano, eu curti bastante, apesar de ser muito raro. Eu achei bem bacaninha esse decalque. E o banner, mano. O Lift Off eu achei muito da hora, o bannerzinho do Octane voando ali, né, com o boostzinho de animação, mano. E, mano, agora vem a primeira caixa da roda. E, mano, agora vem a primeira caixa da roda. Já queria dizer, mano, que essa caixa tem quatro rodas, mano. Tem muita roda nessa caixa aqui. Se você tem poucas rodas, abre essa caixa que você tem uma grande chance aí de estar adquirindo uma rodinha, beleza? Tem essa roda aqui de Omeds, mano, que eu não curti tanto. Eu não achei tão bonitinha assim. E ela é muito rara, né. Talvez por isso que ela seja a com menor categoria aqui da caixa. Seguindo aqui, mano, tem um raço, mano, que se chama EQGOMG. Que é um raço que eu achei bem bacaninha. Ele tem um design em vision, uns detalhes em verde, que fica se mexendo. E, mano, é um raço bem da hora. Eu não sou muito acostumado a ficar mudando o raço. Mas, ultimamente, eu tô avaliando bastante o raço dos carros, mano. Tô curtindo bastante customizar os raços. Porque depois que veio aquele do arco-íris, meu amigo, eu curti bastante mudar o raço. E agora, mano, vem o carro da caixa, né. O carro Samurai. Que carro da hora, mano. Esse carro lembra muito alguns carros que eu usava no Gran Turismo de PS2, Gran Turismo 4. Tinha um carro que era muito parecido, que eu curtia muito. Mano, esse carro me parece muito uma... Eu não sei... Cara, eu não tô lembrando, mas... É um carro muito parecido com algum que eu já vi na minha vida, entendeu? Que eu já vi num jogo aí de play. Mas eu curti bastante esse carro Samurai. Quero dar uma testada nele pra ver se ele é bom ou não, né. Mas de beleza... Mano, que carro lindo, tá ligado? Lembrando que ele tem as versões pintadas também. E agora vem a roda importada, né. A roda Kairos. Que, pra falar a verdade, eu achei daorinha, mas não tanto. Aquela roda... Sabe, se eu ganhar eu não vou ficar triste, mas não vou ficar... Nossa, que roda da hora. Eu achei decente. Mas não aquelas coisas também. Mas melhor que a Diomedes pra mim, né. E também tem o Bush Comet. Que, mano, eu achei bem daorinha esse Bush. Ele tem aquele estilo, né, que a Psanex gosta de fazer. Que é todo misturado num... Num raio muito louco, né. E tudo mais. Mas não deixa ser um Bush bem bonitinho, né, mano. E agora, mano, vem a parte mais legal dessa caixa que eu curti muito. Que são as duas rodas exóticas, mano. Eu curti bastante as duas rodas exóticas que tem nessa caixa. E, mano, uma delas se chama REEVRB. Eu não sei o que significa. Se você sabe, por favor, comenta aí que eu quero saber. E, mano, é uma roda muito bonita. Eu curti bastante. E junto com ela tem a roda Hipnotic. Que eu achei muito massa, mano. Que tem aquele negócio de hipnotizar, tá ligado? Eu curti muito essas duas rodas. Na moralzinha. E como toda caixa, né, vem os Black Marts, mano. Nessa caixa vem, de novo, aqui o Black Mart Stormwatch, né. Que é o Decalc Stormwatch. Muito da hora. Né, mano, Stormwatch é lindo. Também vem a explosão de gol Toon. Que veio na última caixa aí também. Que é daorinha também. E agora vem os dois novos Black Marts, né. Que estrearam nessa caixa. A explosão de gol Atomizer. Que, mano, na minha opinião, parece muito dentro da roda do Equalizer, sabe. Quando explode, sei lá. Eu tive essa sensação de que essa explosão de gol combina com a roda Equalizer, tá ligado? E também vem o novo Black Mart, mano. De Decalc, que é o Dissolver. Que eu curti muito, mano. Na moral, eu achei muito lindo esse novo Black Mart. Eu tenho certeza que ele vai estar custando bastante, mano. Mano, na moral, que Black Mart bonito. Comente aí o que você achou, mano, desses dois novos Black Marts. Eu curti bastante. Principalmente essa rodinha, o carro também. Eu achei essa caixa muito completa, mano. Eu curti bastante essa caixa. E, mano, pena que eu não consegui ela ainda aqui. Pra estar mostrando pra vocês, né. Tipo, eu aqui rodando os itens. Eu vou estar mostrando no nosso console, né. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui agora as novas rodas pintadas, beleza. E, mano, comente o que você achou dessa caixa. Eu curti muito essa nova caixa. E deixe sua opinião qual o item preferido da caixa, mano. Eu curti bastante o Dissolver e o carrinho, né, mano. Que dar fora só, mano. Eu não sei. De preferido, assim, decidi um só, mano. Eu creio que o Dissolver. Porque eu tenho uma paixão pro Black Mart de Decalc, tá ligado? Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. É nóis. Fica aí com as novas rodas pintadas, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Tchau. A broken bond is not too late to mend, but what can I do? Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in a moment. All I want is for you to come back. Now I'm cold, and I'm in a lie, and I need, I need you to survive. She said, boy, I want you to walk right, so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Yeah, it's your turn. Without you by my side, I can't survive. I need you to survive. Yeah, it's your turn. Yeah, it's your turn. Oh, 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 oh. Cause without you by my side, I need you to survive. Oh, 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 oh. Yeah, it's your turn. Yeah, it's your turn. Yeah, it's your turn. Yeah, it's your turn. Oh, oh, oh. Cause without you by my side, I can't survive. Se inscreva no canal Se inscreva no canal